Eu só quero te dizer que eu não estou me corrompendo, eu não estou me corrompendo, eu não vou assinar uma folha de uma pessoa que não comparece, eu não estou pedindo, você depois que eu apareci, que eu comecei a sumir, foi que você vem, você faz o seu horário de 8 horas, aí são 11 horas, depois que o mundo apareceu foi que ela fica até 12, e começou comigo, nós temos que ter cuidado, se ela não sabe porquê, porque pode acontecer de outras pessoas que você encobre aqui também não está vindo, não, não é que eu nem cobre aqui, tanto que ela vai chorar aqui, porque nós vamos melhorar também, da mesma forma que você está cobrando ela, que ela tem que cumprir com seus deveres, e cada um cumprir com seus deveres, você com seu, ela com dela, cada um com seu, isso a gente vai resolver, eu vou, já que você não foi informada, já que você está me filmando, ele não está filmando todo mundo, já que você está me filmando, ele não está filmando, ele está filmando no geral, ele está filmando no geral, ele só vai me proteger, porque eu te toquei, 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 entendeu? Não precisa, porque eu estou te ouvindo, entendeu? Aí eu te toquei, às vezes é expressão, às vezes o toque não significa agressão, não, não, você apontou o dedo na minha cara, eu te toquei, 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 por isso que a gente vai gravar, que você também apontou o dedo na minha cara, me tratou mal, você pode falar o que você quiser, vamos ao que interessa, eu vou lá para a secretaria e vou pedir para o secretário lhe mandar um documento, você quer que publique esse documento? Não, se ele me mandar aqui um documento, não tem problema nenhum, eu só quero me corromper, não, não, gente!